Mauro, eu queria que você contasse um pouquinho sobre essa parceria de cada atleta, vocês cada um representam um esporte na verdade. Como é que é essa união e quais os objetivos de vocês? Além de ser atletas de várias modalidades, são atletas de gerações diferentes. Então essa união é para buscar que o esporte tenha uma importância maior no cenário brasileiro do que tem hoje. Quando a gente fala que o Brasil vai ser sede da Copa do Mundo, vai ser sede das Olimpíadas, a gente pergunta, e o legado que vai ficar? Porque o legado que tem que ficar é para a população em geral. E a gente está vendo que os estádios, tudo bem, alguns estádios que não vão ser utilizados depois da Copa, mas isso não serve para a população, para o povo em geral. Então a gente quer uma legislação esportiva melhor para o país, a gente quer mais atividade física, que tem tudo a ver com a saúde. Quando a gente fala de saúde, a atividade física é sensacional. E também pela inclusão social, eu acho principalmente. Minha mãe ficou viúva, eu tinha 12 anos, nós éramos três irmãos. E através do esporte eu me tornei um cidadão, eu morei na Europa durante 13 anos, hoje os meus filhos estudam fora do Brasil. Então eu acho que a transformação do país através do esporte, ela é muito grande. O esporte é um instrumento maravilhoso de inserção social. E a gente vê que isso, as leis, a legislação, o governo ainda não conseguiu colocar isso em prática de uma forma que a inclusão seja maior. Porque não precisa o atleta ser campeão do mundo ou ganhar uma medalha de ouro para se tornar um cidadão. Os valores do esporte, de trabalho em equipe, de colaboração, são sensacionais. Então a gente luta por isso. A gente acha que o governo teria condições de fazer mais, definir metas, e que o esporte seja cada vez mais importante para o cidadão brasileiro em geral. Desde as escolas, onde a gente vê que, por exemplo, tem muita margem para a gente melhorar as infraestruturas, para a gente colocar professores mais qualificados para dar aulas para esses alunos. Enfim, fomentar o esporte em geral no país, que eu tenho certeza que a gente reclama da violência, a gente reclama da droga, quantos jovens a gente não perde. E o esporte, ele tem os valores que poderiam tirar todos esses garotos da criminalidade, das drogas e trazer para o esporte. Essa é a nossa luta. A gente espera que a gente devagarzinho vá conseguindo as nossas conquistas, que a gente tem certeza que seria muito importante para o futuro e para a nossa sociedade brasileira. E você acha que agora com a Copa do Mundo, pode ser que exista um legado logo após o evento? Ou você acha que vai ficar nisso mesmo? Qual a esperança de vocês com relação a isso, ao futebol no Brasil? Olha, por enquanto, o que a gente está vendo é que não vai ficar um legado. Eu falo assim, o legado físico que poderia ficar os aeroportos, transporte público, mobilidade urbana, puxa. A gente está vendo que as obras vão muito lentas, que não está acontecendo essa transformação, que todos, quando a Copa, de frio Brasil, quando cede da Copa, cede das Olimpíadas, foi uma alegria geral, porque a gente fala, bom, vamos avançar em infraestrutura em 10 anos, que a gente demoraria para construir aeroportos, estradas, transporte urbano, metrô, mas infelizmente não é essa a realidade que a gente está vendo. Então, o que vai ficar depois desse jogo? Estádios, em estados que praticamente, se você pegar Natal, Cuiabá, Brasília, gastando tanto dinheiro em estádio, que depois a Copa praticamente não vão ser usados. Então, para a gente é uma decepção, uma tristeza grande e a gente quer mais, a gente quer um legado também, que realmente é uma legislação esportiva mais moderna, essa é a nossa luta em Brasília, através de uma emenda, uma medida provisória 612, que ela moderniza, que ela permite que os dirigentes sejam remunerados, mas a gente quer que os dirigentes esportivos no Brasil, eles sejam igual prefeito, igual governadores, igual presidentes. Um mandato, mais um de quatro anos e que tenha uma reeleição. Não é o que acontece hoje, mas a gente acha que isso já seria, acha não, temos certeza que isso já seria um avanço muito grande para o país. Você acha que por sermos o país do futebol, existem mais investimentos na área do futebol e os outros esportes são deixados um pouquinho de lado? Sim, de certa forma sim, eu acho que isso também necessitaria haver um equilíbrio, necessitaria principalmente na base, que é onde tem essa inserção social, onde você propicia que jovens de comunidades carentes, através das escolas, ou mesmo de você criar infraestruturas esportivas nessas comunidades carentes, você acaba atraindo o jovem, tirando da inatividade ou do tráfico de drogas, para uma prática esportiva, para a dança, para a música, para qualquer tipo de esporte, já seria sensacional. Então, eu acho que tem muito para se fazer, nós como atletas, como eu comentei antes, poxa, se não fosse o esporte, eu não estaria aqui tendo esse privilégio de ser entrevistado por você, de contribuir com o Brasil, de ter ganho uma Copa do Mundo. Então, eu sei o que o esporte significa, e ele transformou não só a minha vida, como a vida da minha família, dos meus filhos, poxa, então isso tem um poder de transformação muito grande, e a gente vê esse desperdício, a gente fica muito triste, então resolvemos nos unir e trabalhar nesse sentido, para ver se a gente consegue, através dessa mobilização de atletas, um perfil tão importante, gente que contribuiu tanto, gente vencedora, que a gente possa alcançar nossas metas também fora do campo, e nos tornarmos campeões, aí, tornando o Brasil um país um pouco melhor. Qual é a sensação de ver um garoto como o Fabiano de Paula, morador da comunidade da Rocinha, ele está aqui hoje no Challenge de São Paulo, ele chegou num lugar que muitos gostariam, mas poucos conseguiram, e provavelmente vai ter um futuro brilhante pela frente. Poxa, é uma alegria enorme, porque é justamente nessa tecla que a gente bate tanto, porque esse garoto que, de repente, poderia estar no tráfico, estar na criminalidade, é uma estrela do esporte, poxa, que alegria para a família, para a comunidade, para todos nós, então, poxa, nós queremos ver um Brasil assim, onde esses garotos que estão nessas comunidades carentes, com poucas perspectivas de vida, que através do esporte, eles tenham oportunidades na vida. Aconteceu comigo, eu tenho convicção de que isso é transformador, e fico enormemente feliz de acompanhar um caso como o dele, que está aqui hoje, que tem um futuro brilhante pela frente. É justo nisso que nós acreditamos, que nós estamos motivados para trabalhar muito nesse sentido. Obrigado.